Boa noite. Abriu mais uma flor da Zamorano. Essa foi a que eu polenizei ontem, 25, hoje 26. Vou fazer a polinização desse daqui. Aqui tá o pólen que eu guardei na geladeira, guardei num pote e tá dentro do saquinho. Eu vou usar esse pólen pra colocar nela. Esse pólen é dessa daqui, ó. Dessa daqui, que foi no dia 24 que ela abriu. Então tá com dois dias esse pólen na geladeira. Vou abrir e já volto. Aqui tá o pólen. Depois que abre o saquinho, tem que usar tudo. Não pode reguardar, vamos dizer assim. Depois que abre, tem que usar tudo. Então eu vou usar tudo, tudo nessa daqui. Vou ver se eu coleto o pólen dela e vou guardar na geladeira. Aí eu vou usar esse pólen ali. Não vou conseguir gravar, como ela abriu pra cima. A outra ali do lado foi difícil gravar. Já essa aqui que tá mais difícil ainda. Então eu vou colocar o pólen e já volto. Ó, coletei o grão de pólen. Daquele jeito que eu fiz no saquinho. Então coletei um pouco. Vou guardar na geladeira. Vou usar o mesmo pote. E fiz a polinização. Tem bastante pólen lá ainda, ó. Não tá difícil de filmar, não dá pra ver. Mas lá a quantidade de pólen que tem. Aí esse é o vídeo de hoje. Aí é a primeira vez que eu tô marcando a data. Marquei, aproveitei e marquei todas hoje. Pra você vingar pra ter noção de quanto tempo que ela tá... Tá pra... Da floração até colito. Aí esse é o vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.